Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas, São Paulo, estão analisando fórmulas de medicamentos usados em tratamento de outras doenças para selecionar os que podem ter moléculas com o melhor potencial de neutralizar o coronavírus. O ministro Marcos Pontes visitou hoje o laboratório e saiu otimista. O repórter Carlos Molinari acompanhou. Nesse momento em que muitas pessoas estão adoecendo, muitas outras estão usando máscaras, a esperança da humanidade está na ciência. Nessa manhã, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, veio até o Laboratório Nacional de Biotecnologia em Campinas. Aqui foram testadas duas mil moléculas de fármacos já existentes para saber qual que inibe a reprodução do vírus dentro das células. E ele saiu daqui muito otimista, porque pelo menos dois fármacos, dois princípios ativos conseguem combater o vírus. É claro que não pode jogar ainda no mercado. Ainda haverá testes em pessoas para saber como é que o organismo reage, se haverá efeitos colaterais. Mas já é um alento nessa luta contra a Covid-19. Todos por todos, esta é uma campanha do governo para estimular o movimento solidário em todo o país neste momento de enfrentamento ao coronavírus. Associações, empresas e entidades que possam oferecer gratuitamente produtos e serviços devem preencher um formulário com as propostas na página www.gov.br. No site, já estão disponíveis dicas como ferramentas de trabalho remoto, cursos de capacitação à distância, opções de entretenimento em casa e informações atualizadas em tempo real sobre o coronavírus. O objetivo é reduzir ao máximo os impactos negativos da pandemia, sejam sociais ou econômicos. Por meio dessa plataforma, as empresas poderão doar bens e serviços para auxiliar os governos do combate à pandemia e também oferecer serviços gratuitos para a população que neste momento está confinada. A plataforma também é um espaço para que a população possa conhecer e utilizar os 1.800 serviços digitais do governo federal hoje existentes no país, com a aposentadoria por tempo de contribuição, a carteira de trabalho digital e a carteira digital de trânsito. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.